Olá meninos e meninas com mais ou menos de 30 anos, meu nome é Aline Nohan e vocês estão no canal Passei dos 30. E hoje é dia do quê? Não sei. De transformação aqui no canal. Gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo de transformações, eu pretendo fazer muitos aqui no canal. Portanto, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, deixem aquele likezão pra fortalecer esse canal e vamos crescer juntos, minha gente. Vamos crescer. Gente, hoje eu irei me transformar na princesa Ariel, que é uma das princesas que eu mais gosto depois da princesa Jasmine, é óbvio. Já viram meus olhinhos azuis? Olha, gente, olha os meus olhinhos azuis que eu botei pra fazer Ariel hoje. Quase que eu acabei com meus olhos pra conseguir colocar essa lente, tá até vermelha. É difícil colocar a lente, gente. Vou te contar, dificuldade danada. Gente, ela é maravilhosa. Ela é uma ruivinha linda, fofinha e princesa do mar. Ai, que tão fofinho. Se vocês gostam da Ariel, assim como eu, não percam nada dessa transformação que eu vou fazer agora. Se vocês querem saber como eu me transformei na princesa Ariel e ainda tenho uma surpresinha pra vocês no final, assistam esse vídeo todo e vamos lá. Então vamos começar, gente. Eu escolhi a base da Lancome, que é a Tant Idol Ultra Wear, pra fazer a base de maquilhagem pra essa princesa. Por quê? A pele precisa estar perfeita. E essa base é perfeita pra deixar uma pele bem branquinha e bem lisinha. Então vamos começar com essa basezinha. Pra fazer a pele da Ariel. Então pronto, gente. Depois de ter feito a base, nós iremos passar o corretor de olheiras. Por quê? Princesa da Disney não tem olheiras, né minha filha? Vamos passar esse corretor de olheiras que eu adoro, que é o da Catrice Camouflage. Liquid Camouflage da Catrice, que é a prova d'água. Convém, porque nós vamos para o fundo do mar hoje. Vamos passar esse corretor então de olheiras, para ficar com uma pele maravilhosa de princesa. Prontinho, gente. Temos a nossa pele quase pronta. Agora nós vamos passar esse pozinho da Air Spoon, tá? Que eu já mostrei aqui no canal pra vocês já. Ele é muito bom, tá gente? Vamos deixar a pele bem lisinha, bem bonequinha. Porque a princesa da Disney tem a pele bem bonininha, bem menininha. Vamos passar então esse pozinho no rosto todo, tá? Prontinho, gente. A nossa pele já está feita. Bem branquinha, bem palidazinha. Porque a princesa Ariel, ela é bem branquinha, né gente? Vamos fazer o seguinte agora? Vamos começar então a trabalhar os olhos, tá? Gente, olhando pra foto aqui da princesa Ariel, aqui no telefone. Depois eu botei na tela pra vocês verem também. Ela não tem grande coisa assim nos olhos, tá? A personagem praticamente não tem nada nos olhos. Eu vou fazer então só um côncavozinho, marronzinho assim, só pra dar uma forma pros olhos, tá? E o resto é mesmo muito simples essa maquilhagem dela, tá? Eu vou usar essa palhetinha aqui da Zuiva, que é a Caramel Melanchi da Zuiva, tá? E nós iremos usar esse tonzinho mais clarinho, que é o Start Soft, tá? Esse aqui. Vamos usar esse Start Soft, que é realmente só pra fazer uma basezinha pros olhos. Nós pegaremos um pincelzinho assim, de esfumar. Assim, tá? Pincelzinho grandão de esfumar. E vamos esfumar essa corzinha no côncavo, tá? Só um pouquinho pra dar uma base pra essa princesa, tá bom? Bora lá. Pronto, gente. Agora a gente vai pegar essa corzinha aqui da palheta, que é Wax Paper. A branquinha, tá? Essa daqui. Vamos usar essa corzinha branquinha pra fazer o cantinho do olho, tá? Vamos passar na pálpebra até aqui ao meio, tá? Esse tonzinho. Gente, na foto original, ela não tem nenhum glitter, nenhum brilho no olho. Mas pra mim, que adoro glitter, princesa que não tem glitter pra mim, não é princesa. Então nós vamos colocar um glitterzinho nessa pálpebra, sim, tá? Eu peguei esse Dazzle Shadow Liquid da MAC. Porque ele é meio furta cor, sabe? E vamos passar aqui em cima desse branquinho pra ver no que dá. E ainda vamos passar mais brilho, tá? Porque princesa pra mim tem que ter brilho. Se não tiver brilho... Ai, vai ficar lindo, gente. Vai ficar muito fofo. Só relembrando a vocês que a princesa Ariel não tem essa sombra, mas eu quero fazer a princesa Ariel na minha versão, tá? Eu gosto de brilho, eu acho que fica legal. Então é isso, gente. Porque eu ainda não estou satisfeita com esse brilho, eu vou colocar mais um pouquinho. Eu tenho aqui um pigmento da NYX, chama-se Shimmer Down. Shimmer Down pigmento da NYX, tá? Quem quiser saber qual é a tonalidade, é o 02, tá? E o da MAC, o nome é Diamond Crumbles, tá? Esses dois. Vamos passar esse aqui também. Porque brilho nunca é demais. E a gente gosta é de brilho. Vou pegar aqui um língua de gato, tá? Assim, um pincelzinho língua de gato. E vou passar esse pigmento enquanto ainda está molhada essa sombra. Prontinho, minha gente. Agora, nós vamos pegar novamente aquele tom de marronzinho, que é o Star Soft, que a gente usou agora há pouco, tá? Vou fazer o pão, acabou. E iremos colocar sombra abaixo dos olhos, tá? Sem segredo nenhum. Prontinho, gente. Vou colocar só um pouquinho mais de... Desse branquinho, tá? Aqui no cantinho. Pronto, agora nós iremos... Estamos quase a acabar, tá, gente? Não é muito difícil fazer essa maquiagem da Ariel, não, tá? Agora nós iremos pegar um lapisinho branco e passar na linha d'água, tá? O lapisinho branco. Prontinho, gente. Agora nós iremos pegar um eyeliner, tá? Vou usar esse daqui da Essence, essa canetinha da Essence. E vamos fazer um puxadinho, tá? Que ela também tem, assim, um bem discretozinho. Mas vamos fazer aqui, então. Vou precisar do espelho. Bora lá. Eu vou fazer o outro olho e eu já volto. Até já. Alguns momentos depois... Pronto, gente. Estamos quase, quase, quase acabando, tá? Já fiz o delineado e agora nós vamos fazer a sobrancelha. Como ela tem um cabelo vermelho, nós pegaremos um lapisinho qualquer vermelho, tá? E vamos contornar aqui a minha sobrancelha em vermelho. Ai, meu Deus! Tchau, 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 tchau. Então é isso, gente. Tentei fazer a sobrancelha melhor que eu pude, tá? A sobrancelha da Ariel, ela é bem fininha e a minha não é tão fininha assim. Então eu tentei sair um pouquinho do shape da minha sobrancelha. Ficou meio tortinha. Mas eu acho que é o melhor que conseguimos para hoje. Para não ficar, assim, muito, muito grossa, tá? Vamos, então, agora fazer a bochechinha dela que é bem vermelhinha, bem rosadinha, né? Vamos pegar, então, aqui um blushzinho bem rosa, né? Vamos ver. Eu vou pegar esse blushzinho que eu tenho aqui, bem rosinha. Não tem, assim, marca, tá, gente? É um blush que eu tenho aqui. Como eu não uso muito blush, Vamos pegar esse blushzinho rosinha e misturar com o da Milani, que eu tenho aqui, que é rosinha também. Vamos passar esses dois, a mistura desses dois. E fazer a bochechinha bem rosinha. Agora, a gente vai colocar um pouquinho de... Esqueci, já tinha esquecido. Vamos usar esse da Essence para fazer aqui os olhos. Vamos colocar um pouquinho de máscara de cílios, tá? Agora, gente, a gente vai passar o batom, tá? O batom dela é vermelhinho, então, a gente vai pegar aquele mesmo lápis que a gente fez a sobrancelha. A gente vai contornar a boca, tá? Bora lá. Prontinho, gente. Gente, agora a gente vai pegar um batomzinho que eu tenho aqui da Sephora, tá? Vermelho. E vamos passar. Prontinho, gente. E princesa, que é princesa, precisa de um iluminador, não é? Óbvio. Vamos passar esse aqui da Slick, tá? Que é uma palhetinha que tem vários iluminadores. Nós vamos passar o tom mais roxinho, né? Porque é uma coisa mais, né? Princesa do mar. Vamos passar também um pouquinho desse iluminador abaixo da sobrancelha, tá? Que é pra dar um delinho abaixo da sobrancelha. Agora, só falta colocar um pouquinho de máscara abaixo aqui do olho, tá? Estamos quase prontos, meninas. Vou colocar um pouquinho de máscara aqui. Então é isso. Vamos agora diretamente para o fundo do mar. Ai, como eu gostaria de poder andar e correr com as pessoas da Terra. É o meu sonho, poder andar, poder correr, ver todo dia o sol nascer. Eu quero ver, eu quero ser, ser desse mundo. O que eu daria pela magia de ser humana? Eu pagaria por um só dia poder viver Com aquela gente e conviver e ficar fora dessas águas Eu desejo, eu desejo, eu almejo esse prazer Eu quero saber o que sabem lá Fazer perguntas e ouvir respostas O que é fogo, o que é que mar Lá eu vou ver Quero saber, quero morar Naquele mundo cheio de ar Quero viver Não quero ser Mas deixe Mar Então essa foi a minha transformação na princesa Ariel O que vocês acharam, gente? Se vocês quiserem que eu faça uma outra transformação Numa outra princesa da Disney Ou uma outra personagem qualquer que vocês queiram Deixem aqui nos comentários Que eu farei com o maior prazer pra vocês, tá bom? Muito obrigada, gente, mais uma vez E pra quem ainda não é inscrito no meu canal Ah, por favor, né, gente? Se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificações Deixem aquele likezão de vocês Pra fortalecer esse canal E crescer a cada dia mais, tá bom? Muito obrigada a todos vocês de coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo